O uso de dados pessoais cedidos voluntariamente ou involuntariamente pela rede social Facebook ou por outras redes e plataformas para manipular escolhas e opções políticas e comportamentos de massa coloca uma questão civilizacional. Estão em causa valores como a privacidade, a transparência, a confiança e, em última análise, a liberdade de escolha dos cidadãos. No momento em que nos preparamos para fazer um enorme investimento no Programa Digital da Europa, temos que definir um padrão ético e jurídico aplicável a todas as empresas que atuam no nosso território ou que, com ele, interagem e desenvolver ferramentas robustas de verificação e sanção de quem não o fizer. Ao mesmo tempo, é importante desenvolver de forma progressiva o modelo de gestão das redes sociais mais próxima do modelo da internet, mais multi-stakeholder e menos baseada nos grandes potentados empresariais hegemónicos. É preciso devolver à sociedade o que é dela, é preciso colocar o desenvolvimento tecnológico ao serviço dos indivíduos e não de quem os quer manipular e distorcer a sua liberdade de escolha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pan Juan Aguilio López. Pan Juan Aguilio López.